Hoje, o 3º Batalhão está recebendo aqui uma equipe do CAIS e da Polícia Militar. O CAIS é o Centro de Assistência à Saúde do Policial Militar. É um setor da Polícia Militar que faz serviço preventivo de saúde, postura, a questão da postura do policial. O policial carrega no seu serviço equipamentos que pesam no corpo e trazem danos ao longo dos anos ao corpo do policial militar. Além disso, a questão psicológica, a questão assistencial do policial militar. Então, o CAIS está fazendo uma peregrinação no interior do estado do Piauí, atendendo a cada batalhão, seus policiais, trazendo informações que possam fazer a prevenção do policial militar na questão da saúde. E hoje nós estamos recebendo aqui a equipe que está comandada pelo Tenente Coronel Aparecido, que é a chefe do CAIS, que está trazendo informações, inicialmente com palestra. E também nós teremos algumas... teremos algumas sessões desse serviço que o CAIS oferta ao policial militar. Teremos testes de glicemia, teremos massagem, questão de fisioterapia. Então, eles vieram com a equipe de técnicos que vão fazer, durante a manhã de hoje, todo esse atendimento de alguns policiais militares nossos aqui no Terceiro Batalhão.